Olá, você que sintoniza a nossa programação da Vale TV está no ar mais uma edição do nosso encontro de todas as noites de segunda a sexta-feira entre oito e nove da noite sempre trazendo pautas de interesse da nossa comunidade pelo canal 14 da NET Novo Hamburgo Campo Bom Estância Velha e Sapiranga canal 6 da NET São Leopoldo e claro em todas as nossas plataformas digitais é o nosso Estação Hamburgo agradecendo ao Vitor que está aí na Central Técnica dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você e claro agradecendo aos nossos parceiros aqueles que acreditam na nossa programação acreditam na Vale TV e estão conosco aqui no nosso Estação Hamburgo obrigado André Rec energias da natureza uma empresa que está desde 2009 na nossa região desenvolvendo e instalando projetos de placas fotovoltaicas em residências comércios e indústrias oferecendo equipamentos de qualidade e certificados com longa vida útil e gerando um alto índice de satisfação além de muita economia na sua conta de luz então faça contato agora com o André Rec o André Rec que atende pelo 519-9656-5083. Novo ano quem sabe novos planos novos projetos você vai valorizar inclusive o seu imóvel em no mínimo 6% colocando a energia fotovoltaica na sua residência no seu imóvel. JG Serviço, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, uma empresa especializada nestas duas áreas atuando em toda a nossa região. E conosco também a Sebratel Global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet para você poder conferir o conteúdo gerado diariamente pela equipe aqui da nossa Vale TV em todas as nossas redes sociais. Final do ano a gente busca sempre aqui trazendo o programa as entidades de extrema importância para a nossa comunidade e hoje estamos recebendo aqui o banco de alimentos da região do calçado aqui de Novo Hamburgo e mais cidades que ele atende. É tudo isso que a gente vai conversar aqui com o presidente, o Ademir, juntamente com a sua esposa Isabel. Por gentileza, Vitor, apresente a nossa bancada de hoje. Está aqui o casal que atendeu o nosso convite e na verdade a gente vai fazer aqui uma retrospectiva como é que foi esse ano de 2022, as novidades. Recentemente eu tive o privilégio de ir ao lado da Jordana Eutz, nossa colega, que apresentar um jantar que foi a primeira edição e veio para ficar, porque antes de iniciarmos o programa a gente comentava aqui das posições positivas de toda a comunidade referente ao nosso jantar. Ademir, Isabel, sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Boa noite, Cláudio e a todos, a comunidade que a rede, a TV Vale atende e muito obrigado pelo convite novamente a gente estar aqui nessa bancada. Muito bem. Isabel Cristina Blackenheim, é isso? É isso. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Sempre é bom, acho que o Banco de Alimentos está sendo ouvido, sendo escutado e tendo esse lugar que é a Vale TV que sempre nos prestigia muito. Muito bem. A gente conversando aqui nos bastidores e descobrimos que somos vizinhos, né, Tietchan? Do Rincão ali, Petrópolis, e eu já fiz exatamente a pergunta, a gente não pergunta lá que rua tu mora, né? Tu percebeu isso? Eu já fui direto, né? Que país tu mora? Porque o nosso bairro aqui na cidade é por países. Tem algumas exceções, né, com nomes de pessoas, com justas homenagens e tal, mas 98% das ruas são países. Eu por muitos anos morei na Alemanha, né? Ah, moro na Alemanha. Sim, na rua Alemanha. Agora, teu casal que mora há praticamente 10 anos, né? Seis anos. Seis anos. Seis anos. Sete, sete anos. Seis para sete anos na Índia. É. Ah, mora na rua Índia. É, bem explicado. É. E eu saí da Alemanha e fui para a União Sul-Africana, quer dizer, olha o contraste, assim, né? A Europa foi para a África. Exatamente. Mas, enfim, são ruas aí do nosso bairro que tem Petrópolis, é Rincão, é Vila Mendes, tem várias denominações, né? Mas, enfim, é um lugar que a gente escolheu para viver e vivemos muito bem, por sinal. Quantos anos de envolvimento já com o nosso Banco de Alimentos? Ah, com o Banco de Alimentos, a gente estava falando agora há pouco, está em 10 anos, em torno de 10 anos. E vocês estão lá. É. Dando a sua contribuição. Exatamente. Nos tornando os cidadãos melhores. Exato, né? Ajudando. É nessas horas que a gente vê a importância que tem, né? Muito, muito. De ajudar ao próximo e depois que tem essa picadinha, né? Da solidariedade. É. Não sai mais da gente, né? Não sai. E que bom, e que bom. É a nossa grande missão. O que que dá para se dizer desse ano de 2021, que a gente está entrando para a reta final aí, já estamos... 22. É, 2022, né? Perdão. Viu? Passa tão rápido que a gente se perde até nos anos aqui, né? Até fica atrás, né? É que eu sou de uma geração que a gente tinha medo do 2000, né? Que acabar o mundo, não sei o que e tal. É verdade. A gente vai entrar em 2023, eu venho falando seguidamente. Conseguimos passar, né? É, vamos chegar a 2023, daqui a alguns dias, aí estamos no dia 9 de dezembro, sexta-feira. É, desse ano de 2022, eu na abertura comentava sobre o jantar, que eu acho que é um evento que veio para ficar, né? Foi muito positivo. É, outro dia esteve aqui na bancada, representando a CDL Jovem, e aí eu fui, né? Prazer, eu sou o Cláudio. Ele disse, não, tu já me conhece? Tu me apresentou como... Embaixador. Embaixador do Banco de Alimentos. Ah, o grande Carlos Kranz. Carlos Kranz. Eu digo, olha só como é que é, é que a gente está tão envolvido com tantas pessoas, né? Que tu acaba não lembrando de tantos detalhes, né? Mas seria o marco esse, além de todas as outras questões que durante o ano, os números, né? Como é que foi? Recuperou um pouquinho da questão da... Porque nos dois anos de pandemia, tu já, inclusive, comentou aqui, né, Ademir? Foram dois anos difíceis, né? Pra todo mundo, na verdade, né? É, foram anos difíceis pra economia, né? Foi um ano difícil pra todo mundo, né? O que eu vou te falar? Recuperar? Não sei se seria bem o termo, né? Recuperar. Porque nos anos de pandemia, que nem eu te falei, 2020, nós tivemos um resultado enorme, né? A comunidade nos atendeu muito bem, né? Nos ouviu, né? Todas as nossas... Nossos clamores, né? De por doação. E tivemos arrecadações como nunca tivemos, né? No Banco de Alimentos. Foi surpreendente, positivamente. Foi surpreendente. Então, a pandemia, ela nos deu essa visibilidade. O banco teve uma grande vitrine nessa época, né? Os meios de comunicação nos ajudaram muito. Inclusive, vocês aqui, o Rodrigo, os jornais, jornal daqui da cidade, nosso jornal NH, nos deram um grande apoio, né? Na divulgação das ações do banco. E não pudemos fazer Sábado Solidário, aquele ano, praticamente todo ano, né? Porque não podia ter contato com as pessoas. Mas tivemos, em contrapartida, tivemos muitas empresas que nos ajudaram, né? Então, houve esse envolvimento, inclusive, pessoas que estavam no nosso jantar lá. Foram convidados, foram homenageados até. Foram pessoas que a gente conheceu, muitos deles nessa época, né? Que vieram para o banco, sabe? Abraçaram a causa do banco. E são pessoas sensacionais, né? Então, a gente não pode... não tem uma recuperação. Esse ano, nós continuamos. Esse ano... Para a gente ter uma ideia, esse ano... Tem aqui uns números, ó. Entrou até agora, até o momento, entrou 150 mil quilos de alimentos. Até agora. Ainda tem até o fim do ano, né? E nós distribuímos em torno de 120. 150 agora temos mais as... Agora temos as cestas básicas que recebemos essa semana. Aquele... Do ano passado, esse ano... Agora tem o Novo Hamburgo Sem Fome 2. Que o ano passado teve um, né? Que foi aquele um décimo da Câmara dos Vereadores. Aquele valor lá da Câmara dos Vereadores que é repassado para a Prefeitura. E já foi destinado, então, o Cristiano Kohler, né? Que é o presidente da Câmara. Ele destinou 250 mil para a compra de cestas básicas. E chegaram essas cestas básicas dessa semana. Já começamos... Hoje já distribuímos na boa parte. É mesmo? É. 2.579 cestas básicas. Quantas entidades, assim, por cima, tu acha que consegue beneficiar com essas cestas? Ah, nós... Olha, nós temos as... Aqui de Novo Hamburgo são... É mais ou menos... É Novo Hamburgo, só que nós podemos doar, né? Então, em Novo Hamburgo, mais ou menos umas 30, 30 e poucas. Inclusive tem... Serão beneficiadas? É, são beneficiadas e, inclusive, algumas nós temos que visitar, porque são entidades desconhecidas, né? São novas. Porque entraram, são novas, entraram com cadastro e estava ali na espera e a gente não conhece, né? Então, agora nós vamos fazer uma visitinha lá para conhecer a entidade, ver se está tudo certinho, né? Ver se ela funciona legalmente e tudo mais e vai ser uma das beneficiadas, né? Perfeito. Até porque, assim, como a doação é da Câmara de Vereadores daqui, tem que ser destinada aqui... Tem que ser em Novo Hamburgo e para famílias. Exclusivamente para Novo Hamburgo. É, por isso mesmo, a gente escolhe as entidades que têm cadastro de famílias, porque essas cestas só são destinadas para famílias. Então, tem outras entidades que a gente atende, como a entidade terapêutica, pois nós não podemos doar, né? Porque eles fazem almoço e tudo mais. Então, essas são famílias que recebem, que têm um cadastro lá e que vão receber o acesso básico. Quem passa essa informação para vocês é a administração pública ou vocês têm o próprio controle? Como é que é o acesso? Não, o acesso às entidades, como é que tu quer... como é que tu diz? Esse cadastro, como é que é feito? Não, o cadastro, nós temos as entidades, né? Ela entra em contato conosco. Ah, é diretamente? É, diretamente, através de e-mail, ou outro meio de comunicação. E ela se manda alguns documentos, assim, né? CNPJ e tudo. Aí a gente vai lá e se credenciar. A gente cadastra ela, vai visitar, vê se está tudo legalizado, o sanitário, todas aquelas coisas de saúde, assim. Então, aí ela se candidata, né? Tem que ter o registro, o IPJ, tem que ter um local apropriado, né? Sim. Você não dá onde é que põe acesso, você está lá, não sei onde, não. Ela tem que ter um local, né? Ela tem que estar ali, né? Que vai ser entregue aquela acesso. E nós temos que fazer essa... Tudo isso vocês mesmos. É, nós fizemos. Tudo o banco faz. E a entidade, por sua, né? Ela, a entidade, ela cadastra as pessoas, ela faz a mesma coisa também, entende? Ela faz o cadastro das pessoas, também faz um... Tem que fazer um documento de entrega, né? Um documento também. E depois nós temos que receber esse documento para depois fazer a prestação de contas para a prefeitura, né? Então, tem que ser tudo... Sim, que de fato chegou, né? Que chegou onde... Para quem precisava. Exatamente, é tudo documentado. Mas isso é um critério do banco, eu acho que o banco recebe, não por nada, mas porque ele já tem esse critério, né? Nós somos muito rigorosos com isso. Porque esse... Tem que ser, né? Se nós somos abertos à comunidade, se nós temos todo esse respaldo, nós também temos que ter esse cuidado, né? Exato. Então, muitas vezes as pessoas chegam muito carentes, óbvio, né? Na porta e às vezes recebem um não. Mas é porque não é... Nós não podemos abrir para dar uma cesta na porta. Onde está chegando, né? A gente direciona a pessoa, se ela mora em determinado bairro, porque lá tem... Quase todos os bairros tem uma entidade, uma Caritas, uma comunidade evangélica, alguma coisa que faz o cadastro. Então, a gente direciona, olha, procura tal entidade, procura tal... É, onde tu mora? Moro no bairro Rincão. Tá bom, vamos... Onde é que temos no bairro Rincão? Mais próximo lá? No Pombro inteiro. Então, cada bairro tem uma entidade que a gente ajuda que pode direcionar. Então, a gente diz, bom, então tu procura tal lugar, tal igreja e a pessoa, assim, vai. Porque às vezes, às vezes tu recebe na porta uma cesta, é uma coisa, mas se tu vai lá, te cadastra, vai receber o ano inteiro, né? Então, é isso que as pessoas têm que ter consciência. E a questão do compromisso também, né? Também, também. Porque senão, aí fica muito fácil, né? Ah, pautou, vai ali no banco e pega. Sim, não. É assim que funciona. Porque nós não temos também todo esse pessoal. Nossa equipe é muito pequena, tu entende? Então, nós atendemos as entidades. Imagina, para atender pessoas, tem que ter uma equipe muito maior, né? Então, não tem como. Então, isso aí é uma regra básica da rede de bancos, tu entende? Isso aí vem de lá de cima, lá de Porto Alegre, a partir da rede de bancos que também todos os bancos atuam da mesma maneira que no Rio Grande do Sul. Então, é assim que funciona o banco. São regras, né? Para funcionar, vem de cima as regras gerais. Tem que ter, né? Tem. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência também, né? Do correto. Sim. Que existe um sistema. Claro. Que tem que se acompanhar esse sistema. Claro, claro. Vai chegar em ti, sim. Mas o caminho é esse. É. Não é ali bater na porta e... Às vezes, até na pandemia, a gente teve até umas questões bem diferentes, assim. Que foi que o presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre, que é o Paulo René, ele até disse. Hoje, a partir da pandemia, hoje nós vamos ter que mudar um pouquinho, nós vamos ter que abrir um pouco o leque. É, porque teve, teve famílias. Abrir as sessões. Temos que abrir as sessões, porque também a gente não... era tudo muito novo para o banco também, né? O banco nunca... Nunca tinha passado por isso. Nunca tido uma pandemia ninguém. Aliás, todos não passamos, mas muito mais quem lidou com... lidava com 54 entidades. E não tinha um quilo de comida dentro do banco. E na pandemia, nós atendemos mais de 70 entidades. Além das nossas, nós atendemos muito mais entidades. Muitas entidades. Porque tinha muita gente... algumas ficaram, tu entende? As pessoas não sabiam onde... Quem não conseguia, né? O nosso trabalho, ele é limitado, tu entende? Nós temos um limite. Sim. Então, 54 entidades, nós estávamos com 50 entidades. Com a pandemia, nós atendemos esse número maior e ficaram umas 4 entidades que eram as mais necessitadas. Nós conseguimos atender mais 4 entidades. Mas o nosso limite era 50, tu entende? Para atender bem. Não adianta, né? Pegar 100 entidades e deixar um passando fome. Não. Nós atendemos bem. Ou dividir a cesta em metade. É, não dá. Uma cesta já é... Uma cesta já é pequena, né? Já é difícil para um mês, né? Tem que fazer essa conta. Às vezes a pessoa diz, ah, recebeu uma cesta. Mas uma cesta não dá para um mês. A gente tem consciência disso. Mas ela, claro, ela sustenta, né? Vai elaborando, ela sustenta. Mas aí, abranger mais pessoas e não ter condições de dar para essas mais pessoas, não adianta tu dizer que tem 100 entidades dentro de um banco de alimentos se não conseguir. Exato. Aí vem a questão da qualidade e não quantidade. Exato, é. A gente tem que medir os passos, né? As entidades cadastradas que são atendidas são bem atendidas. São bem atendidas. É, nunca. E graças a Deus, assim, muitos que foi impactante, assim, muitos quando chegavam naquela segunda semana, assim, da pandemia. Felipe, vai ter comida, Felipe. Mas de onde vocês tiraram? O pessoal estava bem apavorado. Eles também ficaram impactados, que a gente conseguiu, né? Conseguiu com a ajuda de uma comunidade que sabe o quanto é importante o banco, né? E o que o senhor Elton sempre, e foi ele, o nosso professor, passava o quanto aquele lugar é importante, né? E quem está lá dentro, às vezes a gente vê de fora, ah, atende isso, recebe aquilo. Mas quem está lá dentro sabe exatamente o que é aquilo lá, a grandiosidade do banco de alimentos, né? Porque a gente, às vezes, fala de proporções, assim, né? Quanto escola, são 80 escolas, são 60 escolas, mas o banco atende 54 entidades, né? Todas essas entidades também recebem, mas o banco, ele trabalha para essas entidades, né? Sim. Quantas pessoas, né? Todas 6.200 pessoas, na média. São atendidas. São atendidas. Todo mês. Então, esse é o, eu sempre digo, é o logotipo do banco, é ele mesmo, ele se vendeu, ele tem essa cara, né? De ser claro, de ser, né? E a transparência é tudo, né? Exato. Então, por isso que nós temos tantas empresas, né? Que nos doando, os embaixadores, os próprios embaixadores, muitos são empresários ali, e o próprio Remy Schaeffler, esse aí é uma pessoa sensacional, manda umas mensagens para ele, que é para ele divulgar, ele acha que é para ele, não, eu não posso trabalhar. Digo, não é por aí, não é por aí, seu Remy. Vamos divulgar. Nós queremos só que vocês divulguem para suas redes, suas famílias, seus amigos, e não é ir lá na porta do supermercado. Isso aí nós temos, né? Nós temos os nossos voluntários, então. Quantas pessoas envolvidas nessa questão aí do sábado solidário? Sábado solidário, em torno de 150 pessoas, assim. Que se colocaram à disposição. Exatamente. E aí é feito meio que uma escala por mês? Feito uma escala, não, a escala toda, é um sábado por mês, esse sábado dia 10 agora. Cada mês? É, tem um... Amanhã, no caso, vai ter. Amanhã é dia 10, então tem o sábado solidário. Vai ter o sábado solidário. Sim. Então, é... Quantas pessoas, as 150 vão estar envolvidas? Em torno de 150 vão estar envolvidas, é. A cada três horas, trocam turno. Trocam turno, é uma escala que é feita, né? A pessoa, tem uns que não, ah, não aguento três horas, entende? Então, geralmente, dependendo da porta, que nem o Rissu, o seu operário, que é um... Aqui no Vamburgo é o maior. É o nosso canhão, onde mais recolhemos é o Rissu. Ali sempre precisa, em torno de... Para atender bem a porta, precisa de cinco pessoas. No mínimo. Porque tem a porta de trás, né? Pois é, tem duas ainda. Então, tem que largar o folder, conversar com a pessoa, pouco, né? Para não tirar a atenção dela, né? Sim, sim. E receber o alimento que está chegando, né? É que também já chegou num estágio deles já, né? Nem querer o folder. Não, obrigada, eu sei, vou deixar o alimento. As pessoas já estão, graças a Deus, né? Já estão, o Banco de Alimentos já tem... Porque todos eles, os voluntários, estão bem identificados. Bem, bem. Banco de Alimentos, um jaleco. Um jaleco, né? Então, automaticamente, essa chegada quase que... Já tem gente que é amigo, já conversa. Poucos não conhecem. E daí, um quer saber, né? Daí, entrega o folder para saber as entidades que atrás tem todas as entidades. Que ele vê ali, quantas pessoas ele vai poder ajudar, quantas entidades. E lá atrás tem todas as entidades ali identificadas. E muitas vezes a gente convida para conhecer o banco, para viver o trabalho. Porque, às vezes, tu pensa, onde vai esse alimento? Vai lá conhecer, né? Vai lá ver como é feito. A gente convida qualquer pessoa aí no banco. Mas, quando eles veem as entidades, eles já acreditam no trabalho do banco, né? Sabe que... E, geralmente, já viram falar. E também a RBS, né? Dar essa divulgação dos bancos, né? No geral, né? Também, isso também, né? Também, também. Vem se tornando... Inclusive, o Natal agora é focado... É, o Natal do Bem. A Caminhada, né? A Caminhada do Bem. A Cavalgada do Bem tem agora, dia 10 também. É outro evento que nós... É um evento maravilhoso. Maravilhoso. Nós contatamos com vários CTGs aqui da nossa região, né? É a 35ª, parece que é a região, né? Isso, a 15ª é a região tradicionalista. Tradicionalista. Então, quando a gente fez contato com aqueles que nós já fizemos no ano passado, foi maravilhoso. Cavalgados do Bem, nós conseguimos acompanhar com a caminhoneta e tal. E foi muito bacana. Muito lindo. Eu gostei muito. Esse ano, pena que a gente não vai poder acompanhar. Poder acompanhar, porque nós somos sábios solidários, né? Caiu justamente no mesmo dia. No mesmo dia. Então, a gente fez o contato com os CTGs. Essa semana, eles tiveram uma reunião lá no Essência da Tradição, parece que é. Sim. Em Canudos. Eles fizeram uma reunião entre eles lá para ver como é que eles iam fazer, onde é que eles iam concentrar. A outra vez foi em terra nativa, foi concentrado todos os alimentos. O ano passado, quantos quilos deu, não te lembra? Não me lembro quantos quilos deu no ano passado, mas deu um. Mas foi bem. Olha, chegou perto de uma tonelada. É mesmo. Campo Bom, mais Campo Bom foi que Sapiranga, não me lembro, acho que não teve participação, uma Campo Bom, Estância Velha e Novo Hamburgo, né? Os CTGs daqui. E agora nós tivemos, nós temos mais um CTG que nos doou esse mês passado os alimentos que eles fizeram lá na região deles, foi Nova Hearts. Até foi surpreendente, é. Nova Hearts entraram em contato conosco e tal, queriam fazer uma doação. Eles fizeram uma campanha lá entre os CTGs, não foi CTG, foi a região ali, né? Com os CTGs, fizeram uma campanha e nos doaram lá, acho que uns 400, 500 quilos de alimentos e eu já repassei para eles o Cavalgadas do Bem e eles disseram, não, vamos fazer assim. Então é bacana, né, esse tipo de atitude, porque eles tomaram conhecimento também do banco, imagina Nova Hearts lá em cima na serra, né? É. Então é muito bacana esse envolvimento todo, sabe? Bacana, esse Cavalgadas do Bem, então veio para ficar também. Inclusive eles estão com a dezembro em festa agora, nesse final de semana, a cidade, né? Ah, Nova Hearts. Tanto no sábado, dia 10, quanto no domingo, dia 11, Nova Hearts vai estar em festa. A Soberanos estiveram essa semana conosco no programa aqui, para divulgar o prefeito Flávio aí de Nova Hearts, vai o nosso abraço, o nosso carinho. A partir do momento que se toma consciência de quantas entidades, de quantas pessoas são beneficiadas, automaticamente flui, né? E nós temos um pouco de solidário, né? Temos. Por mais que... A comunidade nossa aqui é muito solidária, Bá. Num sábado que nem amanhã, que é o sábado solidário, em média, quanto é mais ou menos a... A média? Quatro toneladas, mais ou menos. Quatro toneladas, um sábado. Um sábado, né? Aí juntando todas as... As quatro cidades, é. Quatro cidades. Diminuiu bastante com a pandemia. Que é Estância Velha, Nova Hamburgo, Campo Bom e Sapiranga. Sapiranga, é. Mas diminuiu com a pandemia e com os custos de alimentos como tão violentos. Aumentou muito, né? Aumentou muito. Então, antes da pandemia, acho que eu já falei mais de uma vez aqui, antes da pandemia nós estávamos perto de sete toneladas. Por sábado, solidário. Por sábado. Então, era um resultado muito bom. E com a pandemia, aí diminuiu um pouquinho. Retomamos e tal. Mas está em torno de quatro toneladas. Nós não podemos se queixar, né? O povo também está sentindo também os preços. Mas a gente sabe a dificuldade do povo. Sabe a dificuldade, é. A situação não... Não, os preços estão absurdos, é. É impressionante. A gente que vai quase que diariamente no mercado, ou duas vezes por semana, no mínimo, a gente se impressiona com os valores. O que tu levava para comprar hoje é o dobro. É. É certo. E onde vamos parar, né? A gente fica se pensando assim, né? E o salário, ó como dizia, ó. Chico. Velho Chico. E o salário continua daquele jeito. Sobre a questão da... Voltando à questão do baile. Como é que foi essa iniciativa? Baile não, jantar. É, desculpa. É o automático, né? É sempre o jantar, eu também. O jantar do bar, que como é que foi? Quem é que... Primeira reunião, assim, que a gente podia fazer isso. E aí começaram a trabalhar a ideia e... É, nós tivemos uma reunião entre nós, alguns da diretoria lá, e o Rodrigo, nosso querido Rodrigo, o Rodrigão, foi um dos convidados. Nosso diretor aqui. Nosso diretor. E estavam nessa ideia, e alguns tinham essa ideia que tu falasse inicial, e baile. Queriam baile, 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 baile. Então tinha um... O Rodrigo foi enfático, o Rodrigo disse, não, acho que o melhor seria a gente fazer um jantar assim, assim, que... É, eu tenho a ideia de que jantar... Já tinha as ideias, e ele foi o... Tem que saber no futuro, né? É, mas ele disse, daqui pra frente vamos começar. Vamos começar até leve, como se diz. Então a ideia do jantar foi do Rodrigo, um jantar solidário, onde a gente pudesse trazer empresários, embaixadores, nomear embaixadores nas cidades. E foi muito, e foi sensacional, acho que tu acompanhaste lá, né? Em pouco tempo, né? Pois é, foi construído. Porque desencararam... É, nós tivemos pouco tempo, no agosto, mais ou menos, que nós começamos, em setembro ali, a coisa foi bem, 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 desvelada, né? Mas no fim deu tudo certo. Graças a Deus, no primeiro jantar, assim, foi... Foi bem bacana. Foi bem bacana. As pessoas gostaram, a gente só teve elogios, de todos, em parte de todos. Então, acho que foi muito bom pro banco. O banco teve uma vitrine também, né? O pessoal, quem não conhecia o banco... Sim, bem positiva. Porque tinha muita gente lá que era convidado do convidado, né? Então, foram distribuídos convites, né? Cada embaixador levou oito, dez convites e eles venderam os convites, distribuíram. Então, teve muita gente que a gente nem conhecia lá, né? Sim. Que tomaram conhecimento também do banco, talvez, pessoas jovens e tal, que isso é importante, né? Pro banco também, né? Eu acho que foi bem positivo. Por ser o primeiro, né? Porque sempre fica aquela, né? É. Tá, como é que vai ser? Como é que as pessoas vão... É, a gente fica naquela expectativa, né? Mas foi bem positivo, assim. Foi. Como eu já disse lá na abertura, eu e a Jordana, que é a nossa colega aqui, que nos deixa bem informados todos os dias. E, obviamente, brilhantemente apresentaram o nosso primeiro jantar. Tivemos o privilégio de dar a nossa contribuição, né? E eu acho que as pessoas que estavam lá também têm essa questão, que nós comentamos antes, né? Da qualidade e não quantidade. Então, de fato, as pessoas que estavam lá foram, né? Pela causa. Sim. Quem não conhecia, passou a conhecer e, de fato, ser mais um voluntário, se precisar e ajudar da maneira que puder ajudar. Exato. Então, foi uma noite, assim, num belo espaço lá na nossa CDL, né? Um salão nobre. Foi espetacular, foi, né? Foi. Porque também é um parceirão do banco, né? Porque cedeu todo o espaço. Uma comida fantástica, né? Ótima também. Muito bem. Tá na hora do intervalo aí, Vitor. Vamos fazer, então, o nosso intervalo no nosso Estação Hamburgo, especial de hoje, conversando sobre o Banco de Alimentos, fazendo aí uma retrospectiva desse ano de 2022. No próximo bloco, agora, a gente volta a mais outras questões e, talvez, uma projeção aí para 2023. E, de que maneira você, que está nos assistindo aí, possa ser também um parceiro do nosso Banco de Alimentos da região do Calçado, que atende aí quatro cidades, 54 entidades. As cidades que, coincidentemente, são as que sintonizam a nossa programação através do canal 14, que é Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Voltamos em instantes. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo o que a gente precisa. Bem aqui, na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, montamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. A gente volta aqui nos estúdios da Vale TV nesta noite de sexta-feira, véspera de mais um sábado solidário, conversando aqui com o casal Banco de Alimentos. Eles vestiram essa camiseta aqui de fato, o Ademir e a Isabel, estão falando conosco sobre o Banco de Alimentos da região do Calçado, que neste ano de 2022, como foram as ações, a gente finalizava o bloco falando do primeiro jantar, onde foram homenageadas algumas pessoas que fazem parte desta linda trajetória. Foram nominados alguns embaixadores, que são pessoas que, de fato, estão mensalmente, praticamente, envolvidos com a causa, onde 54 entidades de 4 cidades aqui da nossa região são beneficiadas mensalmente. Como é que foi essa questão, Ademir e Isabel, organizar essas 54? Porque daqui a pouco a gente está falando de 54, mas se dependesse da nossa região, vocês tiverem que atender 154. Mas tem aquela questão da seleção e também do cuidado, que nós até já comentamos no bloco anterior, que a entidade tem que estar regularizada, tem que estar tudo certinho também. Não é só fazer um cadastro simples ali, tem inclusive uma visita de vocês lá, é isso? Tem que ter o alvará sanitário, isso é uma das principais documentos, porque a entidade tem que ser limpa, tem que ter todo aquele cuidado, porque ela vai armazenar um alimento. Então, a gente visita também, visita a dispensa deles, fotografa também. Então, todo esse cuidado a gente mantém. Sim. E para poder subir esse número de 54, automaticamente teria que subir a arrecadação. A arrecadação, exatamente. Que hoje é em torno de, mais ou menos, meses? Que a gente distribui? Ah, 12 toneladas. 12 toneladas. Que a gente distribui. Sim. E como é que chega a essas 12 toneladas? Pois é, uma parte, um sábado solidário, em torno de 4. Está faltando 8 na conta aí. Faltando 8, é. E esses 8 aí que é a busca. Então, essa nós temos vários... Aí vem os empresários, vem... Temos empresários que fazem, por exemplo, a Fê Vale, é uma das fortes parceiros nossos. Nessa semana tivemos lá o show do Almir Sater, que deu 500 quilos. Tivemos mais o show... Eles têm o ingresso solidário, né? Ah, sim. Deu mais um outro show. Tivemos lá no show do... Aquele belo projeto com autistas que eles têm. Ah, o canto, o coral, alguma coisa assim, né? Exatamente. Fizeram um espetáculo. Sinfonia diferente, né? Exatamente. Inclusive, nesse sábado, agora, também tem outro evento. Nós temos, além do sábado solidário, Cavalgados do Bem, temos esse terceiro evento, que é o canto coral lá no... Lá na Fê Vale. Lá na Fê Vale também. Que também arrecada mais de uma tonelada de alimentos lá. Segunda-feira, se Deus quiser, dia 12. 12 mil toneladas. Então, isso aí vem... É o banco que a gente quer ver, não pode quase entrar. Então, vem daqui, dali. A Sinoscara é outro parceiro nosso também, que faz as campanhas dele. A Krause agora terminou dia 30 de 11. Uma bela campanha aí com o memorial deles lá, onde os primeiros... Que belo espaço. Eu tive o privilégio de ser um... Nós viemos lá, inclusive, na inauguração. Que belo espaço. Eles fazem, então, o primeiro com a venda da... Ah, isso. É quem adquirir lá. É quem adquirir. Então, uma parte eles destinavam para o Banco de Alimentos. Então, foi até 30 de 11. Agora, a campanha desse mês todo. Foi uma bela campanha. Foi uma bela campanha. Sim. Lá do Ava, assim, todos os meses nós tínhamos um... Então, na verdade, são diversas ações. Se crede, se crede, né? Se crede, nós temos também um aporte bem bom de valores, né? Do fundo social deles também. Nós todos os anos, há dois anos, nós entramos com o projeto e eles destinam um valor. Nós compramos, fizemos uma prestação de conta. Agora, semana que vem, nós já terminamos esse mês de novembro agora com a verba. Sim. Então, agora nós temos que prestar contas com as notas, com fotografias e tudo mais. Mas é um grande parceiro nosso também. Nós fizemos o projeto, ele... Em tudo que a gente pedia. Então, sabe, são todas essas... É essa busca, né? O Banco de Alimentos de Porto Alegre, todas as campanhas que a RBS faz que dá um retorno grande, ele divide entre os bancos. Entre os outros. É, exatamente. Quantos hoje, mais ou menos, no Estado? 25. 25. 25. Só aqui no... Só no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Aí tem agora em Curitiba, tem Florianópolis, tem o BASC, agora o Banco de Alimentos de Santa Catarina, que fica em Florianópolis, também diz que é um belo de um banco, abriu recentemente. Tem Curitiba, eu sei que tem alguma coisa no Rio, São Paulo também tem alguma coisa, assim, mas os mais fortes são esses, Santa Catarina e Curitiba, que entraram. Mas é isso aí. Então, essa busca que tu estava falando aí, é isso aí, tu entende? Nós temos todas essas campanhasinhas, a rede, que nem ela falou, o Cris falou, lá de Porto Alegre, eles têm a cesta, aquela lá do bem, que tu compra uma cesta básica, através de um aplicativo, e aquilo ali, então, aquilo ali tem retorno para todos os bancos, eles dividem para todos os bancos. Também tem mais esses valores, tem os valores que eles... A corrida do SESI também, que é muito forte, também esse mês passado, teve, eu acho que mês passado, mês retrasado, teve aqui em Novo Hamburgo, né? As inscrições, todas revertidas ao banco de alimentos, então, eles dividem para todos os bancos, então, sabe? E temos também muitos aniversários, pessoas que fazem aniversários e revertem para o banco, isso dá um bastante... Tem muitas pessoas particulares... Não quero presente, eu quero... Ou até valores que daí são... É, geralmente alimentos, né? Que a gente gosta, ou transformar em alimentos já, para ser uma coisa bem transparente, né? Exatamente. Porque existe também a situação, daqui a pouco o empresário quer doar em valores. Sim, sem dúvida. Aí automaticamente vocês têm que ir atrás de montar as cestas, ou não sei como é que funciona assim. É, a gente compra a cesta básica, nós não montamos, nós compramos a cesta básica. Já pronta? Não, já temos algum, a Unida Sul... Que também tem vários estabelecimentos que hoje oferecem isso, né? Então a gente faz... Faz uma cotação. É, a gente faz uma cotação, né, desses fornecedores. Qual a cesta mais acessível e isso. Exatamente, aí a gente compra. E também tem que contar que não só em alimentos, assim, mas a gente tem uma parceria muito grande com empresas, por exemplo, a gente para carregar essas cestas precisou de caminhão. Ah, pois é. Então, nós temos uma caminhoneta dentro do banco, hoje vai fazer quatro anos, cinco anos. É, ela é praticamente nossa. Que a Cifa, Cifa Fios e Linhas ali. A empresa nos fornece, a caminhoneta fica dentro do banco. É, a empresa de São Paulo que está direto há mais de ano lá. A disposição do banco. A disposição do banco. Ela que nos pede emprestado agora. É, até a gente diz, não, calma, vamos ver se a gente pode emprestar. A gente brinca, né? Só falta adesivar do banco. Através da gerente, né, que é uma grande amiga minha e o patrão dela, né? Fora de série. O emprestou no começo, assim, emprestava quando tinha cargas, alguma coisa. E depois, com a pandemia, né, eles também pararam de fazer a rua. Sim. A caminhoneta acabou ficando lá para também eles, de alguma maneira, livrar o estacionamento. Era mais custo para eles do que eles alugarem. Alugarem não. Pegarem uma empresa de, essas de transporte, pequenos transportes, é mais barato do que ter o próprio veículo. Sim, porque daí tem o custo do motorista, em algumas situações, o ajudante e mais o veículo, quer dizer, os três custos que fazem um só. Mas, assim, fantástico. Então, a caminhoneta... Para nós foi excelente, porque nós utilizamos a caminhoneta ali durante a semana. Precisa buscar na Sinoscar, precisa buscar, a gente... Está ali, à disposição. É, está à disposição ali. E isso, se a gente for colocar em números, o que seria um aluguel de uma caminhoneta? Então, é coisas que o banco... Nós não precisamos tirar, onerar o banco, né? E tem a caminhoneta. Assim como outros, né, amor? O próprio Oneide, né? Que tem uma transportadora, que quando é com muita carga... Vou falar hoje de uma empresa também, então. Que é muito parceira nossa. Ferga. O Ferga. O Ferga. Ferga. Uma das mais tradicionais. Nós falamos essa semana com eles, que nós tínhamos essas cestas para pegar lá na depósito da prefeitura, né? 2.500 cestas, imagina. Aí, sexta-feira, ele nos colocou um caminhão à disposição... Para buscar as cestas básicas. Sem contar os alimentos, né? Sensacional, né? Os alimentos que eles repassam. Os alimentos que estão para vencer daqui uma semana, duas... Tem muita empresa, assim, que abraçou. Então, eles já pegam e já doam para a empresa farinha, para doce, tudo que se refere é doce, né? Está para vencer uma semana, dez dias, por aí eles já doam e a gente doa em seguida para as entidades logo, né? Já repassa lá. Já repassa para eles aproveitarem logo. O banco é abraçado muito, assim, pelo logotipo, né? São pessoas que doaram toda a fachada do banco. Então, se tu for ver, assim, a gente consegue de uma maneira muito abrangente ter todas as coisas dentro do banco. Sim. Sem... né? Usando as pessoas, as empresas. Exatamente. Então, é muito grande a ajuda que o banco recebe. Não é só em alimento. Se a gente fosse fazer essa contagem, não teria como. É uma forma de doação também, né? Não doa alimento, mas doa um serviço, um transporte. Isso aí é muito importante para nós, né? Ele não tem aonde a gente ia buscar um transporte para buscar 1.500 cestas. O caminhão daqueles ali veio abarrotado de cesta até em cima, imagina. E as nossas entidades ajudam a carregar, né? Isso é uma outra coisa, assim. Daí pedimos as entidades, as pessoas para ajudar. E 20, 30, 25, às vezes 18, 20 pessoas estavam lá para carregar as cestas. Porque sozinhos nós não iríamos carregar. Esses braços, né? Então, é... Porque eu... E diretamente lá no banco, a gente comentou de 150 voluntários para o Sábado Solidário. É, o Sábado Solidário, é. E lá no banco diariamente, assim, quantas pessoas de fato envolvidas além de vocês? Estamos nós três. E atualmente tem mais de... Três. Eu e o Felipe, né? O Felipe, que é um funcionário. E a esposa dele que atualmente também está ajudando lá no banco. É, em determinadas questões, assim, se nós precisamos, dá chamão. É, se precisa, assim, de algo mais, a gente... Todas as terças a gente tem um grupo, né? Que faz... Ela é do brechó. Faz algumas atividades, assim, para vender. Também que é uma outra maneira de se manter o banco, né? Porque o banco, a gente... O prédio é uma bela doação também, né? O prédio, a gente ganha o aluguel de um empresário também de Novo Hamburgo, né? Mas ele precisa ser mantido para a gente ter a troca, né? Exato, exato. Então ele precisou de várias coisas. Precisa de iluminação, precisa de ventilação, né? Então isso, o brechó, ele sustenta o banco de alimentos. Ele supre, né? Hoje ele supre essas questões, assim. Mas a gente precisa manter ele com uma renda. Aí entra, além de tudo, entra roupas, né? Que nós não sabíamos o que íamos fazer, doar. Então a gente doa quando precisa. Às vezes tem lá, queimou a casa de alguém. Tem alguma... tem coisas aí, tem. É uma entidade que precisa de... no inverno, né? A gente doa. Tem, é. Assim nós doamos. E alguma coisa a gente vende lá no brechó. Então muito a gente doa... Como é que funciona o brechó lá? No sábado solidário a gente abre, então... Ah! Lá na sede do banco. Na sede do banco a gente abre das oito e meia a uma o brechó, a comunidade. Que fica ali nas... Cinco de abril, vinte e nove. Mas amanhã, então, tu já sabe, né? Amanhã tem um brechó lá. E graças a Deus também é uma bela de uma renda, assim. Aí vendemos pão, agora a gente faz bolacha de Natal, né? E aí ali também tem outros voluntários que ajudam, né? Ali já tem uma galera que ajuda, que não vai ao mercado e ajuda no brechó. Porque tem que guardar, porque não pode ficar ali, né? Sim. Ficar ali alimento. Então a gente só abre naquele turno, porque a tarde já começa a entrar alimento e a gente já tem que estar guardando tudo, né? Já está fechando o brechó e já começa a chegar o caminhonete. Tem que buscar lá no... Porque a gente busca lá no Rissu, né? Tem que buscar o meio-dia, porque senão fica muito volume lá. As quatro toneladas ficam ali, né? Aí depois a gente vai buscando aos poucos, né? Já vai trazendo para o banco. Porque daí depois é feita a conferência de tudo que entrou para fazer essa contagem para divulgação, né? Exato. Para todo mundo, para a comunidade saber o que entrou. Então tudo isso é... E existe também a separação... Vocês têm que fazer a separação? Sim. Por produto, para... É. Depois montar a cesta, assim, enviar para a entidade? Montar a cesta, montar o rancho, né? Quando não é do sábado solidário, que vem direto do mercado... A gente tem que conferir a validade. Nós temos que conferir a validade, né? Porque daí entra... Nesses eventos lá na Fevale, esses eventos, uma tonelada tem que conferir um por um as validades. Sim, né? Então, às vezes vem 50, 80 quilos, sempre vem... O que não está na validade do padecedorado. Não, não é fora da validade, então... Então tem que ter... Também é reaproveitado, esses alimentos também não vão fora, né? A gente dá um... Ou vai para uma entidade de cães, entende? A gente sempre aproveita os alimentos, mas não para comprar. Não para consumir, mas não dá mais. Muito bem. É um belo projeto, né? Que a gente, às vezes, precisa de um programa como esse aqui para poder entender melhor, né? E as pessoas se conscientizarem mais. Então amanhã, quando você for num mercado nessas quatro cidades, né? Isso. Vamos tentar lembrar aqui em Novo Hamburgo, quantos pontos mais ou menos? Oito pontos. Oito pontos, né? Oito pontos, é. Tem o Rissul. O que é o Hiper? É o Unisuper. O Unisuper. O da Bartolomeu e o Operário. Ah, o da Bartolomeu. O da Bartolomeu e o Operário, é, os dois. Nós temos o Unisuper, aqui perto do... Aqui na 1º de março. O Unisuper. Nós temos o Nacional lá no Hamburgo Velho. Temos o Big. O Nacional é aquele lá depois do Sun, né? Do hotel ali. É isso. Passou o hotel ali. Não são oito, são seis aqui, na real. Passou o hotel, é a direita, né? A direita, é. Esse é também tradicional já, né? E o Big, ali, né? Que é o central aqui. Central, é. E depois, Campo Bom, temos dois Rissul também lá no Shopping e na... Não lembro qual é a rua ali. Lá tem os dois e tem mais o Imperial. São três mercados lá em Campo Bom. Sapiranga também é Rissul e Big. E Estância Velha é o Assum. E agora, Estância Velha, brevemente... Também é bem centralizado, né? E brevemente, acho que ano que vem, pelo que eu estou vendo o ritmo das obras lá em Estância Velha, vai ter mais um Rissul lá. É mesmo. Está abrindo agora, acho que... Bem grande. Pelas paredes já estão tudo levantadas lá. Hoje eles levantam um pédio em semana. Logo, logo eles vão, acho que no início do ano eles vão inaugurar. Então vai ser mais um mercado para a gente fazer Sábado Solidário, né? Isso é grande parceiro nosso. Muito bem. Bom, a gente... Eu recebi, inclusive, do ADM recentemente um material sobre... Vocês estão recolhendo também a questão... Ah, o lixo eletrônico, né? O lixo eletrônico. A gente fez uma parceria com uma empresa ali da BR, que é a Reverse. Eles fazem... Eles recolhem resíduos e processam esses resíduos eletrônicos. Então, a gente fez uma parceria com eles e ali no banco nós temos um ponto de recolhimento desses materiais. Então, tudo que é material que leva eletrônico, TV, rádio, geladeira, hoje tem... Computador. Computador, máquina de lavar. Celular. Celular. Tudo que é eletrônico pode levar no banco ali que a gente recebe ali. Tem um espaço. Tem um espaço ali que coloca lá e tal. Vai ser destinado corretamente para... Vai ser destinado para lá, exatamente. Legal. Eles vêm e recolhem, né? Quando for coisas muito grandes, tipo refrigerador, eles recolhem diretamente, porque nós não... Aí não temos condições. É só nos dizer que a gente pede... Só nos dizer que eles vão lá e recolhem. Sim, sim. É um trabalho muito bacana e necessário, né? E isso é recente agora? É, faz um mês e meio que a gente faz. É uma das novidades do ano de 2022, além do jantar. É, exatamente. São inovações, né? Exatamente. Que ficam registradas aí. Eu vi que tu trouxe uma corinha aí. Não, eu trouxe aqui o... Alguma coisa que a gente não falou aí? Não, a projeção para o ano que vem, que a gente não falou muita coisa. Ano que vem nós temos esse grande galeto aí, que é a Tintas Killing, o Banco de Alimentos é um dos beneficiados, né? Então a gente vende os tickets, os cartões que eles geralmente são... E esse valor fica direto já para o banco. Direto na entidade, é. Eles vendem em torno de 8 mil, né? 8 mil... Que é feito na FENAC, né? Um sistema de drive-thru para retirar. Já teve edições anteriores. Já parou devido à pandemia. Então eles já voltaram. Dois anos que pararam, mas esse ano com o... Eu falei com o Milton Killing, esse ano vai ter. Sim. Que é agora 2023, em maio, né? Maio, maio, maio. Então é isso que é maio. Eles começam a venda dos tickets já em abril, por aí, em março, por aí eles já começam. Então esse é um grande... Porque cada entidade beneficiada já fica com aquele valor direto... Direto, é. Do cartão. Do cartão. Então é um belo trabalho, né? E as pessoas retiram ali no dia. E retiram no dia. E depois nós temos novamente a pizza do bem, né? Que nós já temos há dois anos também. Também foi uma bela, um belo evento. Foi sensacional esse ano. Vendemos 976 pizzas. 900? Num dia? Num dia. E a entrega foi tudo em drive-thru ali na frente do banco. Muito legal. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Que legal, né? Tu vê, né? Nessas horas que dá aquela incentivada, né? Estamos no caminho. Levanta a moral. E geralmente em outubro. Então em outubro já está programado lá uma meta, né? Para fazer lá pelo dia 20 de outubro. E depois em setembro já está programado também com o salão lá do CDL e a segundo jantar solidário do Banco de Alimentos. Que eu acho que vai ser dia 29 de outubro. Aqui é mãos que alimentam, né? Mãos que alimentam. Segundo jantar, mãos que alimentam. Tem que pedir para o vizinho se vai sentando, né? Assim que tiver a data e passa que eu já boto na agenda lá. Foi numa sexta, né? Foi. Provavelmente vai ser também. E com certeza eu e a Jordana vamos já botar na agenda. É, já avisa o Jordana. Assim que tiverem a data, nos informe. Então essas são as novidades, vamos dizer assim, do banco, né? Permanece a questão do lixo eletrônico. Permanece. Agora é uma parceria. Exatamente. Sim, perfeito. Pegaram um cantinho lá e... Acho que faz falta, né? Faz falta. Muita gente já vinha trazendo e perguntaram. Muita gente já dizia que não faz muito, não sei, um ano talvez, eu descobri um senhor aqui na... Uma depois da Bento ali, que eu não vou lembrar, o Joaquim Pedro Soares. Ah, Joaquim Pedro Soares. No que sai do Valão e vai em direção ao bairro, né? Ele até tem um, na verdade, um estabelecimento de outra coisa qualquer, né? E eu por acaso vi lá, recebemos lixo eletrônico. Na primeira quadra ali, né? É, na primeira quadra esquerda. Eu conheço. Lembra? E, sabe, aí as pessoas me perguntavam, eu indicava a ele. E um dia eu fui levar lá um videocassete, que não funcionava mais, e ele disse, cara, o teu nome, tua orelha não tá vermelha, porque o que veio de gente aqui dizendo que foi tu que ficou... Quase que o Tim vai dar um cartãozinho. Eu disse, cara, e sabe como é que eu soube? Pela simples plaquinha, ele escreveu meio que a mão ainda no... Exatamente. Só que eu acho que no trânsito ali, eu parei exatamente daquele lugar, eu olhei pro lado, ó aqui, ó. Sim, ficou observando. Porque não tem quase isso aí, né? Não tem, não tem. Eu lembro de umas ações da Fevali. Fevali. Que era uma vez por mês. Exatamente, nós começamos aí, na época nós tínhamos... Cinco minutos nós temos? Na época nós tínhamos um ponto já antes ali. Ah, já tinha. E o pessoal levava lá pra Fevali. Depois eu descobri a Fevali e a Fevali não teve mais, aí era lá em Saleponto. Então alguma coisa que a gente recebia ali, eu pegava e largava lá em Saleponto, que tem um ponto ali. Quando eu descobri a Reverse, eu digo, ah, que legal. Tu vê, né? Aí descobri a Reverse, fizemos uma parceria lá, o pessoal é muito bacana da Reverse. É, busca. Ela levou um mini container lá, um carrinho assim, que ali tu deposita todos. Ah, fica guardadinho. Toda semana quase eles têm que ir lá buscar porque enche, né? Como é que pode, né? E acho que a tendência é cada vez mais, porque... Porque é tudo hoje descartável. As tecnologias... É, descartável. Eles querem vender, né? Eles querem ingerar. Consumismo, né? Com certeza. E o brasileiro gosta, né? É. Pouco. Muito bem. Ademir Rodrigues, Isabel Cristina Blankenheim, Banco de Alimentos. Na verdade, eles estão aqui representando em torno de 150 voluntários, né? Eles estão... O Ademir está presidente, né? Somos voluntários. É, voluntariamente lá. Presidente voluntário. É, voluntário. E representam em torno de 150... É, 150 sim que trabalham, né? Diretamente. Diretamente, mas... Se for... Se precisar 300, vem 300 ajudar. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem, tem mais. Isso que é o bom. O ser humano tem muito dessa questão solidária, né? No momento que precisa e, de fato, ter a credibilidade, que tem o banco, né? São mais de 20 o banco, o banco já. 25 bancos. É, né? No estado, é. 25 anos já, né? Quer dizer, não é uma coisa que... Não, o banco tem... A rede de bancos tem 20 anos. Foi em 2000 que foi fundado. Não, 20 anos. 20 anos. E 25 entidades, 25 bancos de alimentos no estado. Sim. Foi em 2000 e... 2000 que foi fundado o Banco de Alimentos Rede e o nosso Banco de Alimentos Região do Calçado em 2010. Nós temos 12 anos. 12 anos. Então, é uma entidade já de credibilidade na região, né? Sim. Isso que as pessoas dizem sim toda vez que vocês pedem, né? Qual é a mensagem que a Isabel Cristina nos deixa aí, nesse finalzinho do programa? Que fazer o bem, né? Parece, assim, uma coisa bem fácil, mas fazer o bem faz bem. E o Banco, ele é isso. Ele é... Ele é tudo de bom num contexto pequeno, mas alegra muita gente, né? Deixa a gente... E deixa a gente muito feliz. Porque quando tu alcança a tua mão pra alguém que não tem o que comer, isso é uma imensidão tão grande e... E Deus sabe a causa disso, né? Deus sabe a causa disso. Eu sempre digo, a gente não tem uma religião, mas tem um Deus que enxerga, né? E o Banco, quem entra dentro do Banco diz isso. O Banco tem uma coisa tão boa, tem uma áudia tão grande, que é bom estar lá dentro. É bom estar lá dentro. Sim. Porque ele só tem coisas boas. Então, não tem como não fazer coisas boas num lugar tão maravilhoso como aquele. Não tem. Que bom. Que bela mensagem. Ademir, qual é a mensagem que tu nos deixa? Bom, eu só quero agradecer a toda a comunidade que, neste ano de 2022, nos ajudou. Tanto as pessoas comuns como empresários. A própria TV Vale aqui, que é uma grande parceira nossa. E dizer que amanhã, no Sábado Solidário, nós esperamos, para finalizar o último Sábado Solidário do ano, nós esperamos uma grande arrecadação, porque nós temos janeiro e fevereiro, que não tem essa coleta de alimentos, no Brechó, no Sábado Solidário. Então, a gente sempre doa um pouco mais em dezembro. Então, nós precisamos desses alimentos agora em dezembro, porque a gente doa um pouco mais para as pessoas poderem ter janeiro e fevereiro um alimento. E agradecer todo esse ano, que foi maravilhoso, quanto a todas essas coisas que nós conversamos aqui no programa. E muito obrigado a todos. Obrigado. Parabéns pelo trabalho voluntário que vocês realizam à frente do nosso Banco de Alimentos, o Barque, carinhosamente conhecido por todos nós. Amanhã, sábado, então, é Sábado Solidário, nas quatro cidades, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga. Você deve fazer a sua doação. Temos a Cavalgada do Bem, também, que acontece amanhã, sábado. E tu falou mais um evento, não é? Na Fevalha tem o Canto Coral à noite. Canto Coral no Teatro Fevalha. São três oportunidades de você contribuir com o Banco de Alimentos. E vamos surpreender a equipe do Banco de Alimentos, chegando na segunda-feira lá, procurando espaço para colocar tantos alimentos que serão arrecadados neste sábado, com a sua ajuda. Obrigado ao Vitor, aí na Central Técnica. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Aproveitando para desejar aí um excelente final de semana. Segunda-feira, oito da noite. Estamos de volta aqui na programação da Vale TV, com o nosso Estação Hamburgo, sempre para a Sebratel, JG Serviços e Energias da Natureza. Excelente final de semana. Que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.